Serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. De volta com o TBC, só que agora é o RCN Esportes. Ó, sem conversa. O Corinthians ajudou o Palmeiras a já colocar a mão na taça. Só que o Fluminense venceu. É isso mesmo, venceu. Cano mostrou mais uma vez porque é o grande nome do Fluminense na atual temporada. O argentino marcou os dois gols da vitória de 2 a 0 do Tricolor sobre o Corinthians. Na noite desta quarta-feira, na Neoquímica Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória levou o Tricolor das Laranjeiras à quarta posição da classificação, com 58 pontos. Um a mais do que o Timão, que caiu para a 5ª posição com o revés e viu acabar qualquer chance de continuar lutando pelo título da competição. Em uma partida muito disputada, o Fluminense abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio. Iago Felipe desviou a bola, que também bateu no lateral Fagner antes de Cano aparecer livre na área para escorar para o fundo do gol. O segundo veio aos 24 minutos da etapa final, quando o lateral Calegari foi à linha de fundo e cruzou para a área, onde Cano bateu de primeira cruzado para marcar um golaço. Com este gol, o argentino se isolou na liderança da artilharia do Brasileiro, com 20 tentos. Dois a mais do que Pedro Raul, do Goiás. Eu ia só complementar, o Corinthians ajudou o Palmeiras já sem antecipar a ser campeão, porque perdeu para o Fluminense. Acontece que o outro resultado não deu certo, o Inter venceu o Ceará. O Internacional arrancou uma vitória de 2 a 1 de viradas sobre o Ceará para continuar vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo alcançado na noite desta quarta-feira no estádio do Beira Rio, o Colorado permanece com uma pequena chance de ser campeão da competição. Após vencer em casa, o time gaúcho reassumiu a vice-liderança, agora com 64 pontos. Dez a menos do que o líder Palmeiras, quando faltam cinco rodadas a serem disputadas. Assim, basta ao Verdão derrotar o Fortaleza na próxima quarta, para levar o troféu da competição para a casa, sem depender de mais nenhum resultado. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.